Remada sentada, pegada aberta. Primeira coisa, a distância que a gente vai pegar aqui da barra. Pensa que você tem aqui a reta do seu ombro, tá? Você vai pegar um pouquinho mais aberta, tá? Então não é fechadinha, é um pouquinho mais aberto do que o seu ombro. Então vê aqui na reta da barra, ó, um pouquinho mais aberto do que o ombro. Pegou a barra aqui, costas retas, tá? Trava o abdômen, força no abdômen pra você não machucar a sua lombar. E você vai trazer a barra aqui, ó, quase que na reta do seu peitoral, um pouquinho mais baixo, tá? Não é baixo o que você vai trazer, ó, mais ou menos aqui, beleza? Então, ó, deixa a sua escápula abrir lá atrás, a escápula abre, ó. Não é as costas que vai pra frente, tá? É a escápula que abre e você vai trazer, ó, não é a força, não é no bíceps. Traz o cotovelo pra trás, ó, apertando sua escápula lá atrás, ó. Aperta a escápula, pensa que alguém tá com o dedo no meio das suas costas e você quer apertar o dedo dessa pessoa, ó. Traz o cotovelo pra trás, ó, e deixa alongar. Cotovelo pra trás e deixa alongar. Estabiliza o corpo, abdômen travado, ó. Traz e deixa alongar lá na frente. Percebe que a minha escápula abre, depois eu fecho a escápula lá atrás. Abriu, fecha. Traz, deixa alongar. Um, 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 dois, três, 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 seis, e aí.